A guarnição da 5ª C-IBM foi acionada para atender uma ocorrência a princípio com duas carretas com vítimas presas nas ferragens. De pronto, nós deslocamos a guarnição de serviço com a ABT e mais uma guarnição de apoio com a unidade de resgate com o aparelho desencarcerador. Chegando no local da ocorrência, não foi possível realizar o desencarceramento considerando que os dois veículos, as duas carretas já estavam em chamas e foi necessário realizar primeiramente o combate para depois fazer a retirada das vítimas. Infelizmente, as vítimas se encontram carbonizadas. Ao chegar no local, a guarnição do bombeiro já havia essa situação. Havia algumas vítimas que estavam no veículo, o palio estava envolvido, foram atendidas pela equipe do bombeiro e em seguida encaminhadas para o hospital municipal através da viatura da Rota Oeste, apresentavam apenas escoriações pelo corpo, conseguiram sair do veículo. Do outro lado dessas carretas ainda existe outra carreta que foi envolvida no acidente, porém o condutor dela não necessitou de atendimento. Então, a guarnição do Corpo de Bombeiros fez o trabalho de extinção do incêndio, está fazendo a parte de rescaldo agora, para em seguida a Politec possa trabalhar para verificar as causas do acidente e em seguida a retirada do corpo e liberação da via. A dica que fica, a orientação do Corpo de Bombeiros, respeite a sinalização, respeite o limite de velocidade, não faça ultrapassar em locais indevidos. Nesse local, segundo os populares que visualizaram o acidente, no momento que ocorreu, uma das carretas estava ultrapassando na faixa contínua em cima da ponte, ou seja, totalmente errado. Infelizmente, colidiu com outro veículo frontalmente. Então, a orientação, respeite a sinalização, respeite o limite de velocidade. Às vezes, você vê em alta velocidade com um caminhão, você não consegue parar, então respeite o limite de velocidade. Vim entrar aqui atrás, descendo aqui, e, sem mais ou menos, quando nós olhamos aqui, o caminheiro estava descendo o sentido nobre aqui, tirou para a faixa da esquerda, pelo que eu vi, e pegou de frente o que vinha sentido para o tom, certo? Aí, no impacto, logo se a pessoa pegar fogo, a gente saiu correndo para tentar socorrer o motorista, mas não conseguiu mais. As pessoas que estavam no carro, eles bateram também e eles conseguiram se salvar? Sim, sim, conseguiu se salvar.